Música São problemas sérios de limpeza, por um motivo ou outro, os servidores foram relocados para outras escolas e nós ficamos à deriva sem servidores para cuidar da limpeza da escola. Em fato disso, nós estamos organizando todos os professores, mobilizando os alunos, mobilizando principalmente a comunidade de um modo geral para pedir um apoio melhor para que as autoridades vinculadas ao caso possam nos ajudar. Está praticamente possível dar aula para as salas sujas, os banheiros sujos, a área externa da escola também abandonada. Semana passada tivemos que reduzir em alguns momentos as aulas do estado que a escola estava. Então, nós estamos nesse momento precisando muito do apoio das autoridades, o apoio do nosso sindicato e estamos aí mobilizando todos os professores, os alunos, vamos fazer uma mobilização até a regional de ensino, até a administração para cobrar uma solução efetiva desse problema, porque realmente não tem como trabalharmos sem as mínimas condições de higiene. Se torna um lugar insalubre, não só para os professores, mas principalmente para o alunado. Música 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 Música